Ainda há vestígios da magia de Zoltunkel aqui. Ainda há vestígios da magia. A magia negra permeia este lugar como uma névoa maldita. A magia negra. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Esse tesouro pode nem ser útil. Tchau. 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 Eu lhe entregarei a Pedra Negra, mas em troca, você terá que restaurar o meu corpo. Você era traiçoeiro quando vivo. Como posso saber que não será ainda mais ardiloso depois de ressuscitado? Não há como saber. E então, quanto você está disposto a arriscar para salvar este mundo decadente? Tudo. Ah, que assim seja. Para começar, você terá que encontrar meu sangue nas masmorras em que ele foi escondido. Elas ficam nas areias desoladas, além dos aquedutos. Eu irei para você. Melhor levar a cabeça de Kel. Talvez ele tenha algo de útil a nos dizer. Vou colocá-lo na sua bolsa. Eu tenho novidades hoje. Olha só, você não vai se desapontar. Eu irei para você. Eu irei para você. Quem sabe que eu irei para você? ... Eu... ... Vamos lá. 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 Não dá. Essência. Posso abrir o portão para você. Você de novo? Não atento parabilidade. Acho que descobri a verdadeira identidade do Belial. Estou quase certa. Enrique, você precisa saber. Para encontrar o sangue de Kel, você precisa passar por uns atendidos. Há duas alavancas que controlam a entrada sob a cachoeira. Algo podre esteve aqui antes de nós. Sim, quanto mais eu estudo os livros do meu tio, mais é o terceiro que até eu ministro de Estou a procurar do meu tio de teatro. Às vezes a evolução do meu tio. Música E aí Aplausos O mundo sabe o mesmo ciclo. Conheço este mundo. Cada vez. Conheço. Preciso esperar. Nunca deixa de me impressionar. Nunca deixa de me impressionar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Isso vai ajudar. Ah, bom. Obrigado. O Profeta previu nossa vitória. Ah, magnífico. Obrigada. Que tipo de homem rouba de um Templário? Olha, você nunca vai me ver roubando suas coisas. Eu acho difícil acreditar nisso. Eu teria que ser incompetente para ser visto. E aí Eu acho que é isso. Não, não é? Não, não. 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 Não, não. Eu acho que é você. Não. Vamos lá. 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 É bom lutar ao seu lado de novo. É sempre bom ver você. Vamos lá. Sim. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Uma batalha excitante. 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 Oh... Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Estão estranhamente vazios à primeira vista. Há armadilhas por toda parte. Cada andar é mais perigoso que o outro. Seria tolo... Meus arquivos ficam na ponta norte das areias desoladas. Lá encontraremos o corpo e até também as almas. Batalhe nesse lugar como uma mortalha. Eis a entrada dos arquivos. Deixe-me ativar. Eu precisei construir tudo isso para as minhas pesquisas e experiências. A Pedra Negra das Almas foi... Uma criação complexa. Eu sacrifiquei muito por ela. Parece que cheguei bem na hora. Imperador Rakan, o que você está fazendo aqui? Tudo bom, estão todos aqui? Vim me encontrar com o Côndrio Iberial e já posso levá-los a pé. Sério, é muito interessante. Mas antes, eu preciso ser restaurado. Cumprimos nossa parte. Espero que você encontre a sua. Atrás desses portais estão duas relíquias que eram energizadas pelo meu sangue. Leve os vidros que você recolheu e ative-as. Eu ficarei aqui e prepararei o ritual. Tome cuidado. Os anjos não são melhores que os demônios em nada. Certa vez, eles votaram pelo extermínio da humanidade. Nós fomos salvos por apenas um voto. E não há nada mais injusto do que assassinar eles. E não há nada mais que os demônios em nada. Esquerda por apenas um voto. Não há nada mais que os demônios em nada. Vamos lá. 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 Espere. Espere mais um pouco. Não tem... Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Eu esperei 1500 anos por isso. Você acha que eu quero dormir? Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Você conhecia bem o Deckard. Tchau. 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 Tchau.